A última vitória foi em 2020, você tá vendo, reparando, antes da gente passar a escalação do Náutico, o time do esporte, de maneira correta, as cenas lamentáveis que envergonhou a todos no estado de Pernambuco e em todo o Brasil, o que a torcida organizada, membros de alguns torcedores do time do esporte, enfim, entre aspas, os torcedores fizeram com a delegação do Fortaleza, e aí o esporte faz uma linda homenagem ao time do Fortaleza. Escalação do Náutico pra você, vamos lá! Após aquele episódio triste e lamentável envolvendo jogadores do Fortaleza e sua comissão técnica, onde torcedores organizados do esporte clube do Recife atacaram o ônibus do Leão, com alguns jogadores como o Escobar, o Tite, o João Ricardo, entre outros, ficaram feridos e estão aí se recuperando dos ferimentos, o esporte clube do Recife prestou essa singela homenagem na entrada do clássico dos clássicos contra o Náutico lá nos aflitos. E você, torcedor, o que é que você acha? Será que isso aqui é um primeiro passo para que a gente possa ter aí esse discernimento que futebol a gente precisa ter paz, tanto nas arco-bancadas como também fora dele? O que é que você acha, torcedor? Deixe aqui o seu comentário, segue o nosso perfil, tamo junto e até o próximo vídeo!